Em cima da lei, vamos lá galera começar o terceiro episódio do Walking Dead, Walking Dead. Tá funcionando, não falta nada. Precisa rachar da tela um pouco e não funciona. Dá? Deixa eu jogar fora, deixa eu ler o bico de usar, ele pode usar, ele usa as vezes, mas não vai emprestar pra ninguém, não vai cuidar, não vai emprestar. Perdi, pra emprestar? Precisa rachar da tela. . 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 E aí O que nós chamamos de você? Desculpe, esqueci de me apresentar. É Paulo, mas meus amigos me chamam de Jesus. Eu f***ing conheço. Você é um deles? Você é um doido direito. Você é um doido direito. Eu f***ing conheço. Eu f***ing conheço. Eu f***ing conheço. Eu f***ing conheço. Amém. 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 Se você quer me atacar, me atacar. Como é que eu vou atacar uma garota aqui em vez em quando? Amém. Deu ruim o trem. Muito ruim. Pior que é o David. Como é que ele está vivo? Eu não entendi isso. Separado? Pior que eu falei para ele lá no começo. Eu não entendi isso. Eu não entendi isso. Eu não entendi isso. É mais difícil ver eles virem. Nós só vamos pegar esse propanho e depois voltar. Eu vi isso naquele carro do carro na rua. Em frente da casa de Wallace. Eu só queria que existia uma maneira de conseguir isso. E que não precisamos arriscar a vida e a vida. Cada dia. Nada mais fácil, Kate. Mas isso não significa que não temos que tentar. Eu sei. É só difícil se acostumbrar. É tudo isso. Nós chegamos lá, pegamos o tanque e chegamos para casa. Se fizesse, não vamos ver uma única dessas coisas. Oh, meu Deus. Vamos ver. Aqui está! Vamos levar e ir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai, vamos ver. Vai, tudo. É fácil, Kate. Talvez há alguma coisa que podemos usar. Sim, ok. Talvez. Mas nós saímos aqui para o tanque. Eu só pensei... Esse um tempo, nós merecemos um descanso. Que criança! Você é um descanso, agora! Oh, Deus! Obrigada! 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 Desculpa! Desculpa! Eu estava tão preocupada! Você descanso. Está tudo bem. Eu queria matá-lo. Eu realmente estava. Mas... Eu conheço ele. Esse foi um dos amigos de Cave. True. Ele era tão amado. Ele sempre tinha um sorriso na face dele. Isso não é true anymore. Eu sei... Isso parece como ele. Mas... O garoto que você conhece... Ele foi embora. Tudo que resta é essa... O que... O que... O que... O que... O que... O que... O que eles chamam? O que eles chamam? Se não são pessoas. Se... O que eles chamam? Eu pensei que nós iríamos morrer. Eu pensei... O Gabe e a Mariana... Estavam apenas acordar. E nós estaríamos... justos. Eu estou aqui. Ok? Eu estou aqui. Você está aqui. Nós ainda estamos vivos. Nós estamos vivos. Isso é o que importa. Podemos voltar agora? Podemos voltar agora? Eu sei que todos queríamos ficar aqui... em casa... e esperar para o David voltar. Mas foi três meses... desde que ele saiu com a sua mãe. O que você está dizendo? Nós não estamos segredos aqui. Não mais. Você e eu poderia ter sido mortos lá fora... por um cano vazio. Então... Nós vamos embora. Vamos para outro lugar. Um lugar mais seguro. Um lugar... um lugar louco. Ok? E uma porta... que é 20 metros. Você realmente acha que os filhos vão estar felizes com esse plano? Os filhos vão entender. E se eles não... nós vamos apenas... fazê-los ver a nossa forma. Nós temos que ir. Como é? O que? O que se eu não quer ir? O que se eu não quer ir? Nós estamos segredos dentro da casa. E eu acho que nós podemos encontrar mais comida na neighborhood se nós apenas olharmos mais difícil. Nós estamos cansados de estar com medo. cada vez que nós deixamos vocês mesmos. E é só que está ficando pior fora fora fora. É melhor deixar agora. Agora. Quando nós ainda podemos. Mas o que é o pai? O que ele vai pensar se ele aparecerá e... nós apenas nos deixámos ele? O seu pai queríamos fazer isso, Gabe. Ele queríamos sobreviver. Nós estamos sobreviver. Aqui. Na casa. Apenas. Desculpa. Desculpa, Gabe. Mas... Javi está certo. Como é que vocês vão e... eu vou ficar aqui? Você é criança. Não é assim que funciona. Eu posso cuidar de mim. Se precisar de ajuda, eu vou... perguntar meus amigos. Gabe? Amigos, querido. Tá louco? Não tem amigos nenhum aí. O que? O que? O que está errado com ela? Por que ela está agindo tão estranha? Ela está triste. Porque quando estávamos, vimos seu amigo, Drew. Mas não foi exatamente ele mais. Você quer dizer... ele foi um deles? Nós estamos muito desculpados, Gabe. Então você entende por que, não você? Por que nós temos que ir embora? Isso é o caso de você? Eu não consegui desculpá-lo. Quando nós temos que ir? Amanhã. Às vezes que é o diafante. Eu quero deixar ele uma nota. Eu vou ajudar você a começar. Ok? O que nós vamos dizer ele? Eu quero dizer algo bom. Diga-lo, nós vamos encontrar ele. De alguma forma. Ou nós vamos ver você novamente. Eu gostei disso. Eu vou deixar ele em frente. Eu vou deixar ele em frente. Não esqueçam. Claro. Eu vou ajudá-lo. Obrigada. Realmente. E agora? E agora? E agora? Eu vou contar. Se tiver a opção, eu vou contar. Eu vou contar. Fiu. O que é isso? O que é isso? Vou te levar os dois Tô derretendo, gente, aqui, dá oução Acho que depois eu vou acabar o Xenoverse, eu achei falta pouco Parecendo que as minhas estavam na missão final Pensei até que a missão final era aquela lá Mas é que eu não matei o mascarado lá O velho mascarado, que é o Bardock Eu sabia que era, na verdade Que calor, gente, Deus do céu Tô derretendo Não, não é Eu sempre esperava que eu encontrei você Eu... eu pensei que você era morto, cara Eu pensei que você foi morto por um tempo O que é que ela está no chão? Ela não tem um pulso. Ela está calçando como um arroz. Ele disse que nós precisamos de descanso. Eu não consegui segurar ela. O que você está tentando provar, Max? Eles são outsiders, David. É o que nós fazemos com todo mundo. Ela vem dentro. Mas ela não foi fechada. F***, essa é minha espécie. Eu... eu não sabia. Honestamente. Ela vai para o hospital. Agora. O médico vai te ajudar, amor. Eu vou ter certeza. Espera. Eu vou com você. Desculpa, mas o resto de vocês devem ir direto para a quarentena. O que por? Todos os novos chegam para o ônibus. E eles devem responder algumas perguntas. O nosso médico vai acelerar os dois deles. Mas o resto de vocês devem ir comigo para a quarentena área de quarentena. Ok. Vamos só acabar com isso. Faça meu trabalho fácil, por favor? Escute com seu amigo. O que você quer dizer. Vamos lá. Tá curado já a feridinha ali. O machucadinho da faca tá meio que curado já. TRIP. Oh, Deus! Eleanor! Quando nós encontramos o carro sem você dentro, eu não sabia o que a gente achou. O motor foi morto. Eu vim aqui procurando ajuda, e isso aconteceu. Eu fiquei tão preocupada com Kate. Eu disse que ela precisava de um médico. Eles prometiam que alguém iria olhar para isso. Eles definitivamente não procuravam para ela, porque ela ainda estava no carro. Mas isso é louco! Eu disse que ela estava morrendo. E claro, isso não foi uma prioridade. Bem, pelo menos esses assholes percebem que ela precisava de um hospital, uma vez que eles veem ela. Eu desculpe, Javi. Realmente, mas eu não tinha razão não acreditar nisso. O que? Os pessoas aqui em Richmond. O seu novo fronteiro. Oh, meu Deus. Oh, você ainda não ouviu a pior parte ainda. Eu não sabia, né? Eu não sabia, né? Eu não sabia que você tinha um irmão, Javi. Ei, ninguém está mais surpreso do que eu. Eu pensei que o cara morreu. Nós não vimos a gente em anos. Nós não vimos a gente em anos. Nós não vimos a gente, a gente, a gente e os filhos. Eu não quero nem pensar sobre o que as chancesas são. Mas ele pareceu muito surpreso de ver você. Quem é esse cara, ele não pode ser tão ruim, certo? Eu quero dizer, ele ajudou a Kate, ao invés de levá-lo aqui. Claro que ele trouxe ela dentro. Ela é sua filha. Ela é sua filha. Você está brincando. Kate é casada com o seu irmão? A única razão que eu conheço a Kate é porque ela casou David. Eu era o melhor homem no seu casamento. Wow. Ok. Falando de família, espero que você conheça que eu não vou fazer nada com o novo fronteiro. Eu sei que você não tinha muito de acordo com o prescoteiro. Mas eles mataram esse lugar para a terra, por não razão de razão. Depois de tudo que você disse, eu acho que eu não vou encontrar as pessoas vivas. Fala, Javi. Eles mataram sua irmãs. Ficaram Kate. Por tudo que nós sabemos, o seu irmão poderia estar atrás dela. E mesmo se não fosse sua ideia no primeiro lugar. Eu não posso admitir, mas... Tem uma chance que ele deu a ordem. Eu toco. Eu sou o que ele estou fazendo. o que aconteceu em Prescott. Ele tem que responder para isso. Eles todos fazem. Eu soube isso a Conrad. Eu não vou deixar as coisas se desmaiarem. Eu nunca realmente fui um cara de cara de cara. Mas as pessoas morreram. Nós precisamos dar as escolas. As soonas eu conseguir um momento com David, eu vou chegar ao fundo disso. Ele pode me dizer o que nós estamos em frente. Ele tem que. A família tem que ser bom para algo, certo? Ei. Ei. Eu poderia estar aqui mais tarde, mas eu tinha que cuidar de algo. Vamos lá, já está. Cate está perguntando para você. Talvez você acha que é ok para manter uma senhora esperando? Leia a caminho. Sim, claro. Eu não sei se você é um cara. para mim. Não sei se você é um cara, mas eu peguei alguém para o seu espírito, mas você é um cara de papel. É ruim. Para mim, você estáe em frente. Amém. 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 Vamos ver nè. Tem que voltar contra ele. Parece que as reglões não se aplicam para todos, hả? Isso é verdade. Algumas pessoas saem de aqui cedo. Outros ficam muito tempo. Tripp. Apenas deixe. Ok? Esse é o melhor cookie. Javi. Apenas... Apenas... Eu vou voltar o tempo que eu puder. Você sabe isso. Obrigada. É isso. Conversa o negócio. Eu vou ficar esquentadinho. Querendo brigar e arranjar. Confusão. Hospitalidade solícita. Fui mesmo. Você deve estar gostando. Fui mesmo. Um. 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 Eu tenho um problema com isso. As coisas não vão bem para os troublemakers aqui. Espero que isso seja claro. Sem problema. Você não tem que se preocupar sobre eles. Não parece assim. Eles só precisam de tempo para se acostumar com as coisas. Espero que você esteja certo. Vamos lá. Eu tenho que matar ele. E onde vamos? A Kate pediu para você. Eu pensei que você gostaria de ver com ela. Escute, Javi. Gabe. Ele me disse algumas coisas bem fechadas. As coisas que eu preciso de sua ajuda se encaixar na minha cabeça. Ele não deveria ter feito isso. Eu queria te dizer a mim. A notícia é a notícia. Quem importa quem entrega isso? Ele me disse que você perdeu a Mariana. Eu perdi. Eu perdi. Eles mataram ela. Eu perdi. 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 Ela foi um sonho. Como? Como ela morreu? Diga-me como aconteceu. Ela estava apenas estando lá, mindando seu próprio negócio. Ela apenas encontrou seus cabelos perdidos na pele, ela estava sorrindo, e depois alguém colocou uma bolha na cabeça. Que tipo de animal vai abrir a ela para ela? Um animal com a sua marca. Minha gente não está no hábito de matar pequenas meninas. David, eu estava lá. Eles deram a Kate também. Diga-me seu amigo na porta se você não acredita em mim. Max foi uma parte disso? F***. Eu preciso detalhes. O que foi que aconteceu lá? Eu preciso saber exatamente o que aconteceu. Tudo o que você lembra. Os mesmos assolos mataram um hostig. Na cidade, Prescott. Prescott? Na estrada? O seu líder se desfazou com água e água de água. O líder? Um cara louco com uma beira. Badger? O que você fez agora? Eu vou lidar com esse maluco, ok? Me faz um favor, mantenha isso para você. A política aqui... O cara não é um líder ainda. O cara não é um líder ainda. Há quatro de nós que correm, Richmond. Você precisa impressar os outros três. Ou você vai voltar na rua na manhã. o cara não é um líder ainda mais forte. O cara não é um líder. Eu vou lutar. Ele pode ser impressionado, quando eu tento. Eu vejo seu líder. Não se não ficar bem. Eu bolo de segurança aqui, mas não é como a minha palavra é a lei. Essa criação com o Badger não faz as coisas mais fácil Olha! Quem apareceu? Há alguém que você pode confiar em Richmond, é ela Ela foi salva pela Clementine A Eva Bom 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 Nós achamos que podemos construir uma zona segura fora da DC Depois do que aconteceu com a mamãe E todos os outros Eu achava que todos vocês estão mortos Mas vocês estão cuidando deles, não é? Algumas vezes você encontrou uma maneira Nós nos cuidamos de um outro E todos nós tínhamos de trás dos outros Você mudou, irmão Você fez o fim do mundo Mas você finalmente cresceu O que? Vocês mudam a cara Isso é o que estão tratando Kate Não se sentem confortáveis Quando eu estarei em casa Tão urina e medical Tão urina e medical Ele não é o Boss Ele é um chefão Mas ele tá... Tem um poder, né? Tem um Ei! Tem um poder Tem um poder Eu estou bem Eu só precisava falar com você Eu só preciso falar com você Eu tenho medo, Javi Mais do que eu estou O tempo todo Tanto quando eu pensava que eu ia morrer Tudo isso dentro de mim Ele grita para sair daqui Estas pessoas são mortas E David? David threw seu próprio irmão Em uma caixa Vamos dar a você melhor A prática aqui Não me importe A prática Nós não fizemos sem eles Você não tinha um peleão Antes Esas pessoas quase me mataram David As pessoas de David. Você se esqueceu, Mari? Claro que não. Sempre tem sido você e eu na rua, Javi. É assim que nos tornamos tão longe. Por favor, promete-me que voltaremos para isso. A primeira chance que obtemos. Esse lugar... É uma caixa. Eu vou encontrar um caminho, Kate. Você tem a minha palavra. Ela vai morrer. Obrigada. Eu me sinto melhor. Sabendo que estamos juntos. Mas, por favor, corre. Eu... Eu não quero ficar solta aqui. Ela vai morrer, certeza. Você se sente melhor? Como você está, caro? David reportou um pouco de dor. É menos agora. É estranho como ela só vem e vai. Eu acho que ela pegou as suas pincelhas quando ela se tornou. As pincelhas? Eu confio. Mas, a dor muitas vezes vem em ruas. Com as pincelhas. Com as pincelhas abdôminas. Eu vou lhe dar algo para pegar o dedo. E o caso, ele vem de volta. Realmente superlative. Eu pensava que eu ia ter que operar. Mas... O que ela precisava eram fluidos de IV e antibióticos. Como você encontrou alguém com habilidades como essas? Uma pincelha como essa matou de 9 em 10. Essa seria Eleanor. Uma das minhas amigas que você colocou em quarentena. Ela não tem problema com ninguém lá. Nós devemos deixar ela fora. Eu vou votar para ela. Entendido. Eu tenho Eva para trazer ela aqui. Eu quero encontrar essa Eleanor. Eu tenho certeza que ela será um acidente para a nossa comunidade. Você não pode apenas escolher quem você quer. Por que você não deixe todos eles? Poderam todos fazer cirurgia na pincelha com uma parada de pincelhas e sem anesthetismo? E aí você responde. Javi e eu temos que ir encontrar algumas pessoas agora. Vamos ver se o Camp Rui é worth a damn. Nós vamos tomar uma boa cura. Ok? Me desculpa, David. Eu não poderá fazer isso. Você está ok? Tudo bem. Eu só quero manter um cuidado com meu paciente. Os outros sabem que minha votação é com você. Vamos. Lembre-se o que eu disse. Quando nos encontremos com esses caras, mantenha o que aconteceu com a Mariana para você. O Badger é um dos meus caras. E eu vou lidar com ele. Um... 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 Quem são os outros? É o Doutor, esse e o David, mais dois. Pode parecer bonito, mas é só açúcar. Não há substância. É sabor bonito, Clint. Isso é tudo que importa. Ah, o irmão. Javi, conhece os caras. Clint trabalha a produção de comida. As plantas que você viu, são ele e os seus. Jones, nosso caminho para o mundo fora. Ela trabalha o contato com outros setembro. Prazer em conhecê-lo, Javi. Eu acredito que você foi tratado bem. Espero que você não tenha sido tratado tão bem. Algumas das nossas pessoas deixaram sua curteza com suas próprias vidas. Não há desculpas aqui. Eu entendo que vocês têm uma forma de fazer coisas. Obrigado. Nós temos que ser cuidadosos. Eu tenho certeza que você pode entender. Nós estávamos apenas comendo. Clint estava tentando me convencer da essencial superioridade do seu creme de espinha de espinha sobre o meu magnífico Black Forest Gato. Não há contato. O espinha de espinha tem valor real nutricional. Javi, olhe para essa mesa. Você me diga o que você gostaria de colocar na sua boca. Espinha de Clint's Garden? Ou uma delicada delicada de seu próprio? O que é o bate-papo, gente? O que é o bate-papo, gente? Nós fazemos todas as decisões aqui. Então... Sim. As pessoas que decidem ficar com a gente, elas precisam lidar com a gente, elas precisam lidar com a gente. Não dizendo que você não iria, mas pode ser uma mudança. Especialmente para o mais independente. Não há estrutura lá fora agora. Eu sempre faço o que eu digo. A pergunta do meu irmão. Você vai se encaixar bem, Javi. Eu já vejo isso. Quando eu conheci o seu irmão, ele estava tentando sua mão em fruta. Fruta? Nós encontramos ele lentamente murderando uma árvore na River Shenando. Há de f***, hein? Eu ajudei ele voltar para a vida. Nós tivemos uma boa corrida lá. Para o tempo que durou. O que aconteceu? O que sempre acontece? Nós confiamos as pessoas malas. Isso nos ajudou a começar com isso. Fiquei com o que esse pedaço de arte de corpo é todo? Isso parece... bastante intensa. Não é que sozinha? É que sozinha em sua alma. Claro que sozinha. É um signo de compromisso, não é um símbolo budista de sua época. Não é que sozinha. Foi uma resposta cruel a um problema difícil e isso não sempre funcionou. Por favor, entendam. Nós tivemos um terrível vento apenas depois que nos passamos aqui. Nós... Nós perdemos um grande deal. Elas de gritriu... Que? Eu já peguei lá de fora. Eu já peguei lá de fora. Eu já peguei lá de fora. É um processo terrível. Eu só quero que eles me abençoe do que. É um objetivo noble, um que é que está lutando. Max? O que você está fazendo aqui? Eu enviço para ele. Desde quando ele responde para você? De o que eu ouço, ele é bem acostumado com seu irmão. Eles exchangedam alguns balanços fora de nossa cintura. Isso certo? Há um sangue mal entre você e Max? Não há nada que não pode ser trabalhado. Eu quero ouvir isso de Javi. Eu não tenho um problema com ele. Ele está bem por mim. Sim, o mesmo aqui. Eu não compro. Max, como isso começou? Não olhe para ele. Você tem uma obrigação para dizer a verdade. Nós pegamos ele siphonando o gás de um dos nossos avóis. Max. Desculpe, David. Eu sei que ele é uma família, mas o seu irmão é um fã. É verdade? Respira-se. Eu estava escravando o que eu consegui encontrar. Eu não tinha ideia de que você tinha. Você só perguntou. Nós estávamos dando isso para você. Isso, não é tudo isso. Rufus disse que Clementine tirou o carro da rua, apenas para que ele se descanse. Clementine? A garota que nós tivemos problemas no passado. Você sempre pode julgar um homem pela companhia que ele mantém. Rolando com essa garota não parece bom. Eu diria que não. Vamos julgar você, então. Você tem alguns amigos coloridos. Então, o que se Javi se encontrou com Clementine? Isso não significa nada. Nós nos derrotamos por uma razão, David. Agora, os dois deles pensam que é as fãs. Isso? Isso é o que você está pedindo para nós, David? Sério? Você sabe que nós não podemos apenas abrir as portas para bandidos. Nós estamos tentando construir algo diferente aqui. Tudo o que eu fiz lá fora foi para proteger a minha população. Isso é mais do que eu posso dizer para você. Eu não sei o que você quer dizer. Javi? Você tem algo para dizer? Não. Isso é isso. Isso é certo. Ele sabe o que ele fez. Não há nada mais para dizer. É claro que seu irmão não se perdoa aqui. Javi e os pessoas precisam ir. Você está desagindo. Foi uma espécie de desigualdade. Nós desigamos as pessoas por menos. Desculpe, David. Os soldados já são tão fobidos. Desculpe, nós não podemos adicionar mais louco para a mistura. Desculpe, Javi e todos que estão em quarentenação para a porta. Dê-los um pacote com um mínimo mínimo para sobreviver. Sacolinha. Sacolinha. É pior para não falar, eu não falei, né? Desculpe, eu não vou adicionar os olhos com os meus dedos. Você ouve, cara? David comprou isso. Ele disse. Eles disse... Starta caminhando. O que é Eleanor? Não voltem. O cara desmaiou com o suco. Parece que você está em um momento em que o David nos derrubou bastante bem. Nós te confiamos. Tudo estava indo bem. Na primeira vez, eu não sei o que aconteceu lá. Sim, bem... Eu tenho uma ideia bastante boa de o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que eles nos derrubaram. Sabendo eles, provavelmente é um cacete e uma colada de gama. Eles poderiam nos derrubar mais do que uma vez. Oh, o que malvado. O que é isso? Parece um mapa. Eu confio que eles deram uma a todos. A Ava disse que David packed a bag. Por que o diabo está ligado com uma batalha de béisbol? David's sensação de humor sempre foi mal ligado. Eles abrem o bagulho na frente de todo mundo. O que é isso? Isso ajuda. Mas nós não podemos voltar lá. Saber onde está, nos permite saber onde estamos. Parece que eles estão expandindo. Algumas dessas áreas são marcadas claras. Estou bem certeza que David quer ir lá. E se isso é nós aqui, eu acho que podemos ir ao caminho desse caminho. Só temos que ir ao norte. E para encontrar o norte, precisamos encontrar a estrela norte. Eu não sei qual que é a estrela polar em mim. O que mais está lá? Não há um monte de luz. Não há ferramentas. Não há comida. Caramba, parece que é cheia. Vamos lá. Tripp, vamos lá. O que está acontecendo? Eu não posso perder ninguém. Eu te digo. Eu não posso. Onde está o Deus? Conrad? Talvez a Eleanor? Você não vai perder ninguém. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou você também, Javi. Desculpa, cara. Caralho, esse maluco aí vai dar bosta. Com certeza. Igual o outro. Eu sei que você tem a minha volta. E eu tenho a sua. Claro. Depois de você. Eles tiraram toda a coisa. Viram o mapa. Tudo na frente dos caras ali. Nossa. Nada a ver. Por que eles iam fazer isso? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Pode romper. Qual que é o processo? Obrigado.